Salve rapaziada, beleza? Vinhas aqui que vos fala, bem-vindo aí mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, é o seguinte, ó, vou tá falando aí mais uma vez, na verdade esse vídeo aqui é um vídeo de esclarecimento, é um vídeo esclarecedor para aqueles que assistiram até então o vídeo que eu trouxe aí ontem, né, domingo, sobre essa manobra, né, eu não chamei nem de downgrade, né, eu chamei de manobra e vou explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, que é um vídeo pra esclarecer, não vai ser um vídeo que eu vou privar, né, e tive que privar aquele vídeo lá por conta de alguns amigos aí, estavam mandando mensagens, as pessoas estavam, é, é, um vídeo meio que deu uma alarmada, inclusive fora do Brasil, então eu achei melhor privar até pela saúde do canal, pela saúde lá do nosso amigo Garrom também, que tava recebendo diversas mensagens, né, até porque isso foi acordado, né, junto com o Garrom, eu não faço nenhum vídeo aqui sem, é, falando sobre terceiros sem autorização da pessoa, tá, pessoal, então é só pra vocês terem ideia, se eu falar sobre o Garrom, é com certeza autorizado por ele, eu estar falando dele, né, assim como se forem falar de mim, eu gostaria que tivessem também a minha autorização, né, então é assim que eu trabalho já todos esses anos aí com o YouTube. Mostrei lá o perfil do Instagram da página dele, mostrei a foto, né, onde ele tava trabalhando, então tudo aquilo ali é, é, com autorização, com devida autorização dele. Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando aí o sininho de notificações, vou soltar a vinheta rapidinho e já continuamos aqui. Desde que mundo é mundo, vocês sabem que pra fazer o downgrade de um Playstation 4 é muito complicado, e na verdade nem downgrade é. Com o tempo passamos já a chamar esse procedimento de reversão. A reversão é exatamente o seguinte, você consegue voltar para a versão de firma que estava anteriormente. Logicamente, se vocês têm uma versão de firma 11.02, que é atual do momento, você não consegue voltar para a 9.00 se a sua última for a 11.00. Então você não tá conseguindo retornar para a 9.00 porque você já fez novas atualizações. Olha quantas atualizações saíram depois da 9.00. A não ser que você vá da 9.00 direto para a 11.02. Aí você consegue retornar para a 9.00. E mesmo assim, há algumas peculiaridades, como você não pode trocar o HD, você não pode reinstalar o sistema, porque o slot que contém essa versão de firmware anterior, ele vai ser ocupado e aí você não vai conseguir fazer a reversão. Por isso que na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, as pessoas que conseguiam fazer essa reversão com quase 100% de eficácia eram aquelas pessoas que estavam na versão de firma 9.03 ou 9.04, que possivelmente ali tinha a 9.00 como base, né? Ou ocupando aquele slot ali da NOR. Bem, isso aqui é tudo legítimo. De fato, é isso que acontece, caso a pessoa queira fazer um procedimento de reversão, claro que o nosso amigo Caio Games, o nosso amigo Garrom faz. Citar o Caio Games também é um grande amigo meu. Um abraço aí para o Caio, o Caio que mandou mensagem para mim, que está recebendo diversas mensagens aí de outros gringos estrangeiros. Cara, eu, com todo o respeito que eu tenho ao Caio, é uma pessoa que eu gosto muito, converso muito com ele. É... eu não estou nem aí para esses gringos, cara. Esses gringos, para mim, eles são tudo sanguessuga. É um povo que é tudo sanguessuga. São poucos, dá para contar nos dedos aqueles que vêm aqui somar, aqueles que são humildes. Eles olham a gente com o nariz em pé. Eles se acham maiores do que a gente. Então, gringo comigo nunca vai ganhar vez, cara. Isso de fato. Eu não tenho medo de gringo nenhum aqui, não. E um abraço para o nosso amigo Caio, que é um técnico de mão cheia. É... com certeza, todos os inscritos aqui que estiverem fazendo qualquer... quaisquer procedimentos com o Caio, com o Garrom, tem sim a minha recomendação aqui do canal Explosão do Game. Bem, então vamos lá. É o seguinte. No vídeo eu tratei como uma espécie de manobra o procedimento feito aí pelo Garrom. No vídeo eu vou apenas me refutar em uma situação que eu falei no vídeo, e eu vou explicar o porquê que eu vou refutar isso. Eu falei sobre a troca da CISCOM e da NOR. E eu falei que o Garrom fazia isso para poder te entregar o aparelho na versão de firma 9.00. Vou refutar isso porque não, pessoal. Não funciona assim. O que acontece é que o Garrom, ele tem algumas placas lá. E você vai estar enviando ali o seu aparelho, se for no caso um Slim, tá? Porque não serve em Playstation 4 Pro e também em Playstation 4 FAT. Ele não tem essas placas. Então se você tiver um Playstation 4 da versão Slim, que esteja em uma versão de firma 11.02, você vai estar entrando em contato com o Garrom e ele vai estar trocando essa placa. Vai colocar uma placa nova. Uma outra placa que tem a versão de firma 9.00. Por que você não falou isso no vídeo, Vinas? Simplesmente eu não falei por algumas questões pessoais e também em relação ao Garrom, que eu não posso revelar aqui, pessoal. Eu queria trazer um conteúdo sobre isso e o Garrom tinha me procurado para falar que tinha umas placas lá e para avisar a galera que quisesse, se interessasse em estar fazendo esse tipo de manobra lá com ele. Mas eu não poderia diretamente dizer que eram placas, né? Eu não poderia expor isso. Então eu tive que bolar uma maneira de dizer, de chamar isso de manobra. Tanto é que na thumbnail está escrito manobra, e não downgrade ou reversão. Olha, e tem um porém nisso tudo aí, tá? Em nenhuma maneira o Garrom ia deixar para falar isso com vocês quando o aparelho já estivesse lá. Ou seja, não vai pensando você que isso não ia ser comunicado a você, dono do videogame, né? Por exemplo, seu aparelho vai ser trocado a placa e nada vai ser dito para você. Não, isso não iria acontecer. Foi mais uma questão para privar de não trazer aqui no YouTube. Todas as pessoas que procuraram o Garrom no tempo que o vídeo ficou no ar, já decidiram e já fizeram contato com ele. Inclusive já teve gente que já levou o aparelho lá. Sim, foram informadas que seria trocado a placa para se ter um videogame na 9.00. Só para de repente as pessoas não acharem que não, então o Vinas aí estava querendo roubar a placa, né? Porque as pessoas já vão imaginar isso. Estava querendo roubar a placa, o Vinas e o Garrom, roubar as placas das pessoas novas, né? Estavam que trocar a placa e ninguém ia saber de nada, não. Isso é mentira, tá? Se você ouvir isso de alguém ou alguém dizendo, é mentira. Só para esclarecer para vocês, ele ainda tem lá uma quantidade mínima de 5 placas ou 6 placas. Se você está interessado em fazer esse procedimento em um PlayStation 4 Slim, quiser trocar a sua placa e assim ficar com o videogame desbloqueado, procure o Garrom. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário lá do Instagram dele. E mais uma vez aí, desculpa, talvez a falta de comunicação e a falta de diálogo possa causar esse tipo de situação. Como eu gosto de ser bem transparente com todos aqui do canal, eu decidi trazer esse vídeo aqui detalhando e também refutando aquela questão lá da Nora e da CISCOM. E se possível, já saiba aquele likezão de respeito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Eu vou chegando lá, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho